Música O secretário do meio ambiente do estado, Carlos Mink, esteve em volta redonda visitando as obras da estação de tratamento de esgoto, Eti Correios. O secretário falou da importância da estação e sobre a transposição do Rio Paraíba do Sul. Estive de manhã em Barra Mansa com o prefeito Jonas vendo as obras de saneamento, agora com o meu amigo prefeito Neto vendo o avanço dessa grande estação. de tratamento, nós estamos há seis anos investindo mais de 100 milhões no total em Barra Mansa e Volta Redonda, já foram realizados 70 milhões, é um trabalho contínuo. Vamos chegar ao fim do ano com 50% do esgoto tratado em Barra Mansa e Volta Redonda. A gente vai ter passado nesses sete anos de 5% para 50%. O Rio Paraíba do Sul agradece e a saúde também, mas lembrando que ainda falta os outros 50%. Então a gente tem que garantir mais recursos do FECAM, mais emendas parlamentares, porque não é só o Rio Paraíba. A principal causa da mortalidade infantil é a falta de saneamento e as doenças causadas pela água contaminada. E o SAI, de Volta Redonda, assim como o de Barra Mansa, estão de parabéns. São referência nacional. Sem isso, a parceria entre a secretaria ao longo do nosso trabalho não teria sido realizada. Realmente uma qualidade muito elevada. E concluindo dizendo que a gente tem que brigar com São Paulo para não deixar esgarfarem o nosso Rio, mas a gente tem que fazer o dever de casa. E quando a gente faz o dever de casa, como o prefeito Neto está fazendo, o prefeito Jonas está fazendo, a gente fica com mais moral para dizer, a gente está cuidando do Rio, não garfem o Rio, porque a gente precisa dessa água para muita coisa importante. Olha, nós estamos tendo a oportunidade de agradecer ao MIC, porque ele foi um dos grandes responsáveis para nós chegarmos ao ponto que nós chegamos. Até dezembro, o município de Volta Redonda vai estar tratando 50% do seu esgoto. Isso em função da ajuda que ele deu lá no início. Nós tivemos a oportunidade há pouco tempo de agradecer ao Índio da Costa. E é bom a gente sempre lembrar que o nosso SAI é uma referência no país, em função dos profissionais que nós temos, da administração do SAI que nós temos. E ninguém consegue chegar ao ponto que nós chegamos sem muita competência. Então, o nosso muito obrigado a todos aqueles que ajudaram para que nós pudéssemos estar no ponto que nós chegamos. Principalmente o MIC, que foi de uma importância muito grande para o nosso município. Além do prefeito Francisco Neto, outros representantes também estavam presentes, como o secretário municipal do Meio Ambiente, Carlos Amaro Chicarino de Carvalho, a coordenadora municipal da juventude, Kika Monteiro, o superintendente regional do INEA, Miguel Arcanjo, e o diretor executivo do SAI de Volta Redonda, Paulo César de Souza, OPC, entre outros convidados. O Carlos Bic foi uma pessoa que, nos diversos escalões dele, como ministro, como secretário de Meio Ambiente, como deputado, ele sempre esteve presente com a gente. Tivemos aí diversas solicitações, em todas elas ele se empenhou para que a gente pudesse trazer para a região, mais notadamente para a Volta Redonda, todo o... verbas para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. A Volta Redonda vai estar dando um avanço muito grande com esses recursos. Que aqui nós já temos a ideia do que vai ser feito. Então nós estamos pulando de 5, 6 anos atrás, de 5% para quase 50% do esgoto tratado, até dezembro. Então a importância dele estar aqui, estar inspecionando, estar vendo o que ele... o dinheiro que ele nos liberou sendo empregado, o cronograma sendo atendido, é muito importante para todos. É uma forma de fiscalizar e é uma forma de nos incentivar a cumprir os prazos que a gente pretende, dando mais esse presente para a Volta Redonda. Carlos Mink afirmou que a primeira fase dos investimentos em saneamento feito pelo governo do Estado em Volta Redonda, incluindo a construção da Ete Correios, está dada como concluída por cumprir os compromissos ambientais firmados com a Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Sendo assim, o município tem prioridade em receber a verba. Cerca de 44 milhões. A cerimônia de assinatura do convênio foi realizada na Ete do bairro Santa Cruz. Ete do bairro Santa Cruz. Ete do bairro Santa Cruz.